Acorda, basqueteiro! O TMB vai começar! Olá, chazeiros! Tudo bom com vocês? Estou esperando a resposta. Não, era pra você falar, Gui. Ah, eu? Tudo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, que chegou, chegou, tá chegando a nova temporada e o que a gente vai fazer agora? Então, fazer um breve resumão, ou seja, um power ranking sensacional. Introduzir o assunto, calma. Já peço antes pra você seguir as nossas redes sociais. Ela fala isso, ela fala isso pra eu... A calma é pra mim, tá? É, pra mim, é pra ele, né? Ele já vai começar. Porque o segundo lugar do ranking tem que falar, calma, criatura, tá? Seguinte, nossas redes sociais aí, daorinha, dá uma seguida bem legal, por favor. As redes sociais do canal ChuaCast tem muito conteúdo. Quando eu digo muito, não é uma exageração. Exageração? Exageramento. Não é exagerado. É, tipo, é sério. Tem muita gente bacana aqui, vem falar com a gente, falar de basquete, falar de futuro do basquete, do esporte em geral, da base, do masculino e do feminino, de outros esportes também. Então, assim, clica aí na playlist, tem muita coisa da hora e vai vir muito mais. Olha a pressão, eu tô descontando. Em nós. Em nós. Em nós. Peço também pra vocês seguirem as redes sociais aqui da Live de Esporte, que é a produtora maravilhosa. Sem ela, a gente não teria esse nada aqui, nada. Nada ia acontecer sem eles. Eles têm muito conteúdo também nas redes sociais dele. E agora vocês conseguem ver a programação deles semanal, que eu estou desligada. Se você quer saber o que vai acontecer durante a semana, segue eles lá no Instagram, que tem também. E tem muito... Gente, fala sobre tudo. Fala aí os esportes, que eu sempre esqueço. Fórmula 1, surf, futebol, futebol feminino. Basquete. Basquete, é importante, basquete. Então, tem muita coisa legal nas redes sociais deles lá. É isso. Tô esquecendo de mais alguma rede social? Não. Ah, do Guilherme. Eu falei, nossa, do Guilherme Giovanoni. Giovanoni 12. É isso. 12. Giovanoni 12. Tem lá alguns conteúdos. Ah, vai aparecer aqui, peraí. Ah, que que é isso, Guilherme? Tá um tique. E quem mais a gente tem que agradecer? Agradecer não. É... Agradecer. Agradecer. A gente tem que falar da KTO, nossa parceiraça, né, que tá aqui, ó, já tá, vocês já tão vendo, peraí, tá embaixo de você, Gabriela, aponta aí pra baixo. Aí está, exato. O QR Code da KTO, pra você acessar lá, kto.com, fazer o seu cadastro, no seu primeiro depósito, pode colocar lá o código GIOVA, que vai ter um bônus de 20%. Milhões. Gabriela, all compliance. Mas eles sabem que é zoeira. A KTO já sabe. Não sei, não sei. All compliance. Mas entra lá, porque lá você pode fazer aposta em todos os esportes. Todos esses que a gente falou aqui, Fórmula 1, futebol, futebol feminino, basquete, surf, dá pra você apostar. Mas é claro, vai lá e aposta no basquete, né, porque tá pra começar... Em no basquete. Em no basquete, foi maravilhoso. Tá pra começar a NBA e a gente vai utilizar hoje as odds pra falar... Exato. ... o que que tá rolando. Então, assim, o programa de hoje é sobre o Power Ranking da Conferência Leste. Semana que vem vai sair da Conferência... Oeste. Então, se acalmem, tá? A gente separou assim, porque nem a gente consegue falar mais sobre... Mais detalhadamente, né? É, e não tem um programa de 5 horas e tá tudo certo, beleza? Porque tá... Final do mês começa a NBA. De verdade. Dia 24 de outubro. Tá difícil, gente. Sabe o que acontece? Explica pra galera. A gente voltou de frente. Não, não justifica, Guilherme. Justifica. Tá fazendo exercício antes aqui, mas não rolou. Então, a gente tá meio enferrujadinho, né? Fale por você, querido. Ah, eu tô muito enferrujada. Eu vou esquecer o nome de todo mundo, Guilherme. Fique tranquilo, meu amor. Fique tranquilo. Então tá bom. Vamos para a Conferência Leste. Como que a gente organizou esse programa? A gente fez o nosso Power Ranking, mas a gente vai realmente falar dos cinco primeiros só, porque é da Conferência Leste. Não, a gente se falou por faixas, mais ou menos. Por faixas. Vai ter quem a gente acha que vai brigar pro título, qual o time vai ser a decepção, quem vai tancar. O que é tancar, Guilherme? Tancar vai querer ficar em último pra pegar primeiras posições no draft. Isso. E quem vai surpreender. As pessoas gostam desse programa pra depois vir aqui zoar a nossa cara. Claro. Porque é tudo especulativo. Tudo pra gente é tipo, a gente só tá se baseando no que são os jogadores. No que a gente tá vendo aqui, das movimentações. Ou o que aconteceu ano passado, como terminou a temporada. Isso. Ou seja, a gente tá baseado em cima daquilo que a gente tem. Tá? Isso quer dizer absolutamente nada. Não. Ou tudo, dependendo do que vai acontecer o ano que vem. É por isso que você que acompanha a gente pelo YouTube, então já começa a comentar aí. Conforme você vai vendo a gente falar aqui, já comenta quem que você acha que briga pelo título do Leste, quem que você acha que vai ser a decepção, quem que vai surpreender e quem que vai querer olhar o próximo draft. Você já quer mostrar o Power Ranking de todos? Não, o Power Ranking é depois. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Tem que criar um suspense. Se a gente vai do 5 pro 1 ou do 1 pro 5? Não, Gabriel. Não, vamos falar os que vão brigar pelo título. É, mas vai começar do número 1. Mas na Conferência Leste, quantos que a gente colocou que brigou pelo título? Eita, por que você tem até o 5? Porque eu achei que era isso. Aí depois a gente falava, ah, vai ser esse e esse. Tudo bem, vamos nessa. Então, vamos lá. Você que manda nesse programa. Então, eu que mando vai ser assim. Quinto lugar. Quem que a gente colocou na Conferência Leste? Peraí que eu preciso colar aqui. Cleveland Cavaliers. Deus, Guilherme. Cleveland Cavaliers. O Cleveland terminou em quarto na temporada passada regular. Jogou os playoffs com o New York Knicks. E o Knicks realmente jogou melhor, mereceu. Eu acho que o time do Cleveland aí pagou um pouquinho o preço da inexperiência. É um time muito jovem, talentoso, porém jovem. Mas a piada, a piada não, a piada, é a zoeira. A zoeira era, nossa, o Cleveland se reserguendo sem LeBron, entendeu? Eles terminaram muito bem a temporada. E fizeram boas contratações. Trouxeram o Max Struth. Que estava no Miami. Aliás, o Miami serviu de... Foi entregando pra todo mundo, né? Tipo, beleza. Fico muito feliz por eles. É, quem mais? Donovan Mitchell, não, que tá já. É isso, Donovan Mitchell, o Darius Garland, o Jarty Allen. O Evan Mobley. O O Coro estava também. Aí eles trouxeram, principais contratações, o Max Struth e o George Nyang, que era um arremessador lá da Philadelphia. Estava no Philadelphia 76ers, né? Ou seja, trouxeram dois arremessadores pra abrir mais a quadra. Era importante, eles saíram um pouquinho curto em questão de arremessador mesmo. E o Max Struth, só arremessador... Não posso falar palavrão. Muito bom. É, mas o Nyang também. Não, tá bom, mas chegou uma peça importante, isso que eu tô falando. Sim, duas peças que encaixam, que era o que precisava mesmo o time. Por que ele tá em quinto e não em quarto, em terceiro? Porque eu acho que ainda assim não é melhor. São outros times e aí a gente sabe o que vai acontecer. Mas eu fiquei surpresa, porque você colocou eles em quinto. É que também se a gente for ver a Conferência Leste, gente, a Conferência Leste, ela é baseada só nesse time aí, que a gente tá falando com todo respeito. Porque é, gente, é, né? Não tô escraxando. Não tô escraxando, tipo, é a realidade. São quatro times muito... Quatro, vou colocar aí. Quatro times muito fortes e o resto a gente sabe como funciona. Isso não quer dizer nada. Então, falando de temporada regular e é um campeonato. Depois a gente pensa em um play-off, que a gente sabe que a banda toca diferente. Muito diferente. Então tá bom. Clíber... O que mais quer falar do Clíber? Não, mais nada. Eu já ia pegar o gancho, como a banda toca diferente, vamos falar do time que fez a banda tocar muito diferente. Muito diferente. Em quarto lugar, Guilherme! Miami Heat! Ai, o time Butler! Se vocês estão acompanhando nas redes sociais, vocês sabem o que aconteceu no Media Day no Miami Heat. Na verdade, da NBA inteira. E aí também a gente vai falar sobre isso dos 76ers também, da 30 com o James Harden. Mas nesse dia, virou um evento a gente assistir o Media Day do Miami. Porque o Jimmy Butler trata aquilo como um Halloween, sei lá. Ele falou, é meu Halloween. Ele tem cara no personagem. E o que é mais sensacional é que todas as fotos que são tiradas no Media Day são usadas durante toda a temporada. Então a gente vai ter o... Ai, vai ser muito maravilhoso. Aquela fotinho de emo. Ele com cabelo liso, emo e de piercings, fake. Ah, é verdade. Você esqueceu dos piercings, fake? Verdade. Que o Bema de Bayou quase morreu, não conseguiu tirar foto com ele. Então assim, enfim. Acho ótimo ser uma pessoa que pode estar zoando a ele. Zoando não. Não levando muito a sério isso. Porque assim, tem um histórico aí de que... Se tem alguém que leva a sério o basquete, é ele. Pode se dar o luxo de dar uma brincadeirinha. Eu só acho que esse ano eles têm que... Como todo ano. Na temporada regular, eles precisam dar uma atenção um pouquinho maior à fase de classificação. É, pra não ficar muito embaixo e sofrer. É, foi difícil. Eles fizeram uma coisa que é muito difícil acontecer. Do oitavo chegar à final da NBA, o oitavo de uma conferência chegar no final da NBA, aconteceu duas vezes na história. A outra vez foi lá em 99 com o New York. Eles não estavam em oitavo, eles foram com o play-in. Então, eles estavam em sétimo, na primeira reclassificação. Só que eles perderam o primeiro jogo pra planta. E caíram, na verdade. Aí eles ganharam do Chicago e terminaram em oitavo. É. Lembrando que esse jogo contra o Chicago faltava três minutos pra acabar. Eles estavam perdendo. Tá, perdendo. Ou estavam empatados um ponto a mais. E aí ele meteu o TV Bucket. Exato. É, eles perderam o Max Struth e o Gabe Vince, dois jogadores importantes, né? Mas ainda assim, por que estão em quarto aqui? Primeiro, porque chegou na final da NBA. O Eric Spostra. Aí, o time ainda perdendo esses dois jogadores, ficou competitivo. Porque assim, os três principais continuam. Jimmy, Bam e Tyler Hero. Você tem o Kyle Lowry, que não é mais aquele jogador que é do Toronto, mas é um jogador experiente com qualidade. Sim. Lembrando que o Tyler Hero machucou na... Machucou e não jogou na final. Exatamente. Os playoffs, basicamente. Você tem o Kevin Love, que encaixou bem nesse time. Também não é o mesmo jogador de alguns anos atrás, mas encaixou muito bem nesse time. Você tem o Duncan Robson, que voltou na rotação. Josh Richardson, outro jogador experiente que veio aí contratado. Então, você vê que não é um time bem rodado. Você tem dois jogadores jovens. Um deles é o Nikola Jovic, que foi muito bem no Mundial pela Sérvia. Ele não teve praticamente minutos na temporada passada, mas a expectativa é que ele tenha mais espaço de quadra. E tem o Jaime Harkes, que é um novato, escolha número 18, né? E é um jogador arremessador. Eu acho que encaixa bem... Eu ficaria de olho nessas duas contratações do Miami. Tem alguém que sabe o que faz? Do Jovic e do... É. É, o Jovic já tava, né? Não, mas tá bom. Mas como vai jogar nesse time? Ah, eu acho também. Então, assim, eu acho que é um time ainda... Você falou do Caleb Martin? É, o Caleb Martin continua no time. Sim, eu tô falando. Chegou o Thomas Bryant, que é um pivô pra ser... Duncan Robson que tá indo no time. Reserva, reserva do... Do Bernan de Baio. Então, assim, é um time ainda muito competitivo. E lembrando de novo, é esse time que chegou na final da NBA, gente. E a mentalidade... A mentalidade hit. Que não funcionou muito na seleção, né? Vamos deixar aí... É, mas ele era assistente. Ah, é verdade. Tem razão. Obrigada. Nossa, achei que deu uma apontadinha aí. Vamos para o número três. Tá bom, ó. Miami Hit, todo mundo aí tem que concordar com a gente. Tem gente que não concorda, não, viu? Tem gente que coloca eles lá pra sexto, sétimo. Terceiro, Gabriela, vamos lá. Terceiro. Philadelphia 76ers. Ê, novelão! Se tem um novelão que a gente gosta, você acompanha o que está acontecendo no Philadelphia 76ers. Que, principalmente, é a saga de James Harden. Se você acompanha o que está acontecendo com a NBA, o James Harden pediu para ser trocado. Antes disso, ele assinou a extensão, né? Ele confirmou o contrato dele. Confirmou uma extensãozinha, porque, teoricamente, ele falou que teve um acordinho que não pode acontecer, né? Assim, é meio que fora da lei. Não, no sentido que eles não podem fazer esse acordo antes. Ou seja, eu assino por esse contrato para você conseguir me trocar, entendeu? Historicamente, não é uma conversa que pode acontecer. Mas a gente sabe o que acontece. Tanto é que ele não conseguiu ser trocado, porque o Philadelphia estava pedindo justamente... É normal, porque são trocas, né, gente? Na NBA, você troca por... Faz barganhas por trocas e jogadores e drafts, escolhas de drafts, essas coisas. E aí, ninguém, 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 ninguém quis. Não é que ninguém quis? Acho que deve ter alguém que quis. Deve ter, mas, assim, às vezes o preço pedido é muito alto. E aí, quem que vai apostar? A coisa boa para mim do Philadelphia é... Que é a troca do técnico. O Nick Nurse entrou. Nick Nurse, um dos maiores treinadores aí da liga, vai ter um time extremamente competitivo, com grandes estrelas. Embiid, está aí. É, o Thomas Maxx, é um jogador extremamente interessante, que vem crescendo na ano. Você tem o Tobias Harris, que, na minha opinião, ele era subutilizado. O Doc Rivers colocava ele no canto. Lá você fala, você fica na sobra aí. É o que você falava, que era o problema do Philadelphia. Era o técnico. E aí, eles fizeram uma excelente troca. Então, assim, eu estou muito animada para ver esse time do Philadelphia. Acho que eles vêm com muito mais... Uma outra pegada esse ano. O Embiid ainda é o cara do time. Vamos ver como que isso vai acontecer, porque a gente sabe que o Embiid também tem umas atitudes ali que você precisa dar uma coordenada. Vamos ver como o Nick Nurse vai mexer nisso. Mas é um time extremamente competitivo. E forte. Para mim, o grande problema desse time hoje, e é bom a gente falar que a gente está gravando na terça-feira, dia 10, e o programa está sendo no dia 12, é eles não resolverem essa novela de James Harden. E isso pode atrapalhar. De novo, o time é competitivo. Você tem um técnico excelente que sabe envolver todo mundo ali no esquema tático, ou seja, faz com que a bola rode o que faltava na temporada passada. Então, o quanto antes eles conseguirem resolver, de preferência, antes da temporada começar, vai ser melhor para o Philadelphia. É, porque você tem que... Você fala, pô, pensa em jogada. Ah, ia funcionar muito bem com ele aqui. Mas é tipo... Não. Ele não sabe se ele vai estar ou não, entendeu? Eu acho que o Nick Nurse nem está pensando nisso. E aí é muito... Eu acho que o Nick Nurse já pensa no esquema dele. Sem o James Harden. Bom Tempo. E não é o caminho a ser feito, né, James Harden? Não. Cumpra com suas obrigações e tudo certo. E tem um outro ponto, né? Com a nova regra do acordo do CBA, que ele chama. É o novo acordo entre a Associação de Atletas e a NBA. O jogador que está no ano, no último ano de contrato, se ele não se apresentar por 30 dias... Ele pode. Não, ele fica na mão. Ele não é mais agente livre. A gente livre. A não ser que o time dele autorize. Então, ele vai ficar na mão do Philadelphia. Claro, o Philadelphia vai autorizar. Não vai não. E o cara chamou o General Manager de mentiroso. Mentiroso. Olha, gente. Então, assim, o melhor da situação aqui é que eles resolvam essa troca. Parece aí que o Clippers está animando de novo. Mas, assim, pra mim, assim, se James Harden tivesse focado em jogar nesse time, isso aí, isso aí, aí a gente já está falando... Eu, sinceramente, a hora que esse time resolver essa situação, ou fica de vez, ou vai de vez, é um time que a gente tem que ficar de olho. Tá. Será que ganha desses dois aí, Primo? Bom, agora a gente já pode ir pra... Pode. Faltam dois, a gente já pode falar quem que a gente acha que briga pelo título, né? Tá, obrigado. Eu queria fazer um suspeito, mas tudo bem. Vamos falar. Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Tá? Vamos começar. A gente colocou Milwaukee em segundo. Mas a gente meio que diverge um pouco aí do primeiro. Mas tudo bem. Tá tudo certo. A minha questão, que é o fator-chefe pra mim, é o Lillard, do Milwaukee. E a troca do técnico também, né? Que também... Sim. Trocou o técnico. Trocou o técnico. Tem muita troca de técnico, tá? Então, eu acho que o Milwaukee teve... Vida nova. Lembrando que o Milwaukee terminou em primeiro lugar na conferência, Leste, ano passado. Melhor campanha da NBA. E a gente já entendeu que o Milwaukee não funciona com o melhor campanha da NBA, sabe? Ele precisa um pouco perder alguns jogos, ficar lá em segundo, terceiro, quarto. E aí eles ganham o campeonato. Porque é muita pressão e o Yannis Antetokounmpo é bem verbal em relação a isso. Desculpa. Ele tava meio que questionando que ele ia saber se o Milwaukee ia trazer mais pessoas, que ele precisava, precisava, precisava. O que eles trouxeram? O Damien Lillard. Que ele nem tava na discussão. É, mas aparece oportunidade, né? Quer dizer, o Milwaukee, ele fica num mercado pequeno. Então, você não tem tantos rumores. A gente não vê tantas notícias. Sabe? Aquelas fofoquinhas aí lá de Milwaukee e tal. Mas o Yannis, ele tinha dado essas declarações pra pressionar mesmo a diretoria do time. E a diretoria entendeu o recado. Tanto é que depois dessa troca do Lillard, já saiu um rumor, falei que não saia tanto, mas saiu esse rumor, de que o Yannis agora está propenso a assinar uma extensão com o Milwaukee Bucks. Então, ele viu, ele mandou um recado, o recado foi entendido, ele falou, tá bom. Então, agora a gente tem um time extremamente competitivo. A minha questão aqui, do Milwaukee Bucks, e por isso a gente coloca eles em... Quer dizer, é mais a minha opinião... Não, mas tudo bem, eu não tava... É, de colocar eles em segundo. É, essa questão assim, eles... Pra trazer o Lillard, eles abriram mão do Drew Holiday. O Drew Holiday, ele era um... Eram dois pontos importantes aqui. Primeiro, a liderança dele. E de organizar. E de organizar também, ele é um armador mais de ofício do que o Damian Lillard. E a questão defensiva. Pra mim, é um dos melhores defensores da... Da liga. Da liga. Mas o Lillard vai entregar coisas que o Drew Holiday não entregava. Essa questão desse perigo eminente, sempre na bola de três pontos, o Drew Holiday não era. Apesar de ser um bom arremessador. Mas não era aquele cara que tava sempre ameaçando. É, e precisa ver como o Lillard vai se comportar também num time em que ele não é o principal. Eu sei que... Eu acho que ele é um jogador que entende isso e vai se adaptar muito bem. Mas vai ser muito legal assistir o Milwaukee e ver como que eles vão jogar com o Lillard. E como o Lillard vai se comportar. Como que vai ser essa adaptação entre eles, né? Mas eu acho que, assim, são jogadores extremamente complementares. Porque o Yannis vai muito próximo. O Yannis chama muita atenção da defesa adversária. Faz com que a defesa se feche. E é tudo que o Lillard precisa. Então tem esse ponto. Esses lados são muito positivos. A profundidade do elenco continua boa. Apesar de ter perdido alguns jogadores. Mas você tem aí sete, oito, nove jogadores em condições de entrar em quadra e manter o nível. A minha questão é técnico novo. Primeira experiência como técnico principal. Então, assim... E por isso que eu coloco o Milwaukee... Mas o Boston também, Guilherme. Mas o Boston... Apesar dos técnicos serem novos... Ele já tem um ano. Trouxeram técnicos experientes pra ser assistente dele. O Sam Cassell é um deles. Durante o training camp a gente viu que tava o Paul Pierce lá dando uma mão. Tava o Eddie Howes dando uma mão. O Paul Pierce aparecendo... É. É, pois é. Eles falam que parece o cara que sai do high school e volta. Tem tipo 30 anos. 40 anos tá no high school ainda. Ele volta lá. Mas enfim. Podemos passar já pro Boston? Já que você já fez esse gancho? Você colocou o Boston como primeira. Como primeira. E pra nós esses dois times são os que vão ligar pelo título. Não tem o que dizer. É. Assim, tudo pode acontecer. O Miami tá aí pra provar que rindo na cara de todo mundo. Mas, né, a gente tá vendo aí como um holster e o que diz os times que eles estão apresentando aí nos últimos anos. E o Boston Celtics que foi muito bem... Não, não. Não, não. Não. No contexto geral. Não. Foi sim. Foi no contexto geral agora a gente tá falando. Lá, um mês, dois meses atrás, eles trocaram o Marcos Smart pra trazer o Porzingis, Guilherme. Sim. Não. Não existe isso. Assim, é uma aposta. Porque é o seguinte, é um cara que tem qualidade, muita qualidade, sim, tem centímetros. O Porzingis. Tem, tem. Só que ele tem outros problemas que eu particularmente acho mais preocupantes. Sim. Se você perguntasse pra mim, você faria essa troca? Eu não. Mas, assim, é uma aposta. Você trouxe o Joe Holiday daí e deu uma amenizada. E aí apareceu essa oportunidade. Correto. Deu uma amenizada aí. Não, deu uma amenizada não. Pra mim foi a melhor troca possível que o Boston ia ter feito. Concordo, concordo. Mas ainda não me conforma que eles perderam. Eles ficaram com um intento muito forte. Só que comprometeram um pouco a rotação. Porque você perdeu o Malcolm Brogdon, que foi o melhor sexto homem da temporada. E você perdeu o Robert Williams, que é um baita de um defensor, diário principalmente, reboteador. Ao mesmo tempo que esses dois jogadores sempre tiveram problemas físicos. Sim. Então, momentos chaves, eles deixaram o Boston um pouco na mão. E a gente já falou do Dioma Zula, que é estar mais experiente agora. E vai ter um time agora hoje com estofo, de respeito e com pressão para ganhar. Porque, tipo, quando ele entrou, eu acho que era aquilo. Tudo que você fizer já é lucro, porque olha a bucha. Tinha um salvo conduto. Olha a bucha que você... E aí, durante os playoffs, ele achou soluções muito boas. Teve jogos em que ele errou. Sim. E ele consertou isso, isso é muito importante. E é bom que a franquia deu esse voto de confiança nele, porque... É, exato. E agora, ele também tem que passar por um processo de evolução. Sim. E esse processo de evolução dele é fundamentalmente na capacidade dele de fazer com que os jovens jogadores cresçam, evoluam, e ele tem a coragem de colocar esses caras para jogar. Também. Porque no ano passado, é claro, eu entendo a situação dele, técnico novato, caiu o time no colo, e tal, confia nos titulares aí, vambora. Sim. Né? E era o que ele fazia, que eu deixava o Dreson ter 38, 40, 44, não é uma coisa do Jalen Brown. Como é que faz? Só que chega no momento do playoff, esses caras vão estar extasiados. E outra coisa, tá todo mundo novinho ali, né? Tá todo mundo bem com risco e tal. É, mas você precisa de uma rotação. Sim. Então, ele vai ter que trabalhar com o Peyton Pritchett, com o Dallano Benton, o novato Jordan Walsh, Sam Hauser. Eles trouxeram o Wayne and Gabriel, que estava no Boston, então perderam, no momento que eles perderam o Robert Williams, o Wayne and Gabriel estava disponível no mercado, o Brad Stevens falou que contratou. Então, por esse fato desse... Colocamos ele em primeiro. Em primeiro. Eu colocaria, às vezes, o Milwaukee ali, colocaria. Mas tá bom, entre o primeiro e o segundo... Tem um lugar aqui que concorda com você, mas vamos lá, depois a gente acaba com esse... Tem um lugar que concorda com você. É, óbvio. Não é você, mas é uma instituição de respeito, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Você já quer falar as odds ou você quer... Não, vamos, vamos deixar as odds pra depois, pro final. O Guilherme, vamos lá. Decepção. Qual vai ser a decepção pra você? Chicago Bulls, gente. Não fez nada. E aí, Chicago Bulls renovou o Gustavich. Beleza, jogou bem e tal. Ele tá revoltado aqui. Trouxe dois jogadores que, beleza, eu gosto até dos dois. A sua decepção é mais com o trabalho feito nos bastidores. Porque é isso que a gente tá também julgando. É tipo, o que você vai fazer pra melhorar na temporada passada? O Chicago falou... É. Nada. Exato. Aí você fala, mas a temporada do Chicago foi boa? Não. Não. Vamos lá, gente. É, o Chicago ainda vive pra mim a ressaca de ter perdido... Meu Deus do céu. O Michael Jordan. Não, eles tiveram aquele momento maravilhoso do Derrick Rose, né? Que ele foi MVP. É, mas... Mas aí... Também, daí de novo. Mas tem que manter. É um momento, entendeu? Tem que manter. Então... Chicago? 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 Não, gente. Não. Entendeu? É um programa de respeito, né? É sério. É um programa sério. Decepção. Quem vai ser o time que vai decepcionar? Ah, já falei. Já falei. Ah, desculpa, gente. Estou... Estou... Tancar. Tancar, como já falamos, é você vai abrir mão de tudo. É, pois é, né? É. E eu acho que vai ser o Washington, né? Por que você falou o Washington? Porque o Washington, ele... É muito aleatório. Ele foi pra uma... Não, mas o Washington, ele deu claros sinais de reconstrução. De reconstrução, é. Então, eles trocaram o Bradley Bill, eles trocaram o Porzingis, que eram os dois principais jogadores, que também não tinham feito lá grandes coisas, porque não tinham chegado no playoff. É. Então, ele falou, beleza, por esse caminho aqui não dá, eu vou tentar fazer uma revolução. Tá. O Jordan Poole vai ser o jogador que, pra mim, vai ser o cestinha do time. O sorriso não vai surpreender, eu tô... Tá, desculpa. É. Então, eu acho que o Washington Wizard vai ser o time que... É, é muito especulativo isso, né? Mas, beleza. Surpreender. Qual que é o nosso critério para vai surpreender? É tipo, estamos esperando nada... Nada... Exato. Não, um desses times é isso. O outro é o que a gente acha que... É o que eu tô achando. O outro eu não sei. Você colocou ele aí. O meu... É assim, o mínimo. O mínimo que eu tô esperando. É o Brooklyn Nets. É o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é. O mínimo do Ben Simmons, o que ele puder aparecer e fazer, como ele disse que vai ser a melhor temporada dele, como a gente zoou. Bom, é tipo você falar. Você emagreceu um quilo o mês passado, ou zero quilo o mês passado. Mas, nas últimas duas temporadas... E agora você fala, vou perder... É, qualquer coisa que você perder tá ótimo. Então, é isso. O Brooklyn Nets, pra mim, vai... Tudo, qualquer coisa é lucro. Eles podem surpreender, realmente. Qualquer coisa é lucro. Porque eles foram bem. Eles foram bem ano passado. É, eles estão... Mudou completamente a configuração da equipe, né? Porque, lembrando que era um time que tinha... Kevin Durant. Kevin Durant era um time que tinha tudo pra dar certo. E não deu nada. E aí, perderam tudo. Mesmo assim, os meninos que sobraram... Deram conta do recado. Bem, Simmons ressuscitou das cinzas. Pode ser que alguma coisa boa aconteça. Estou confiante que vai surpreender. E o outro time que eu acho que pode, deve surpreender... É o Indiana Pacers. No ano passado já fez uma boa temporada. Foi bem no mercado, porque trouxe o Bruce Brown lá, que foi campeão com o Denver. O Will B. Topping numa troca com o New York Knicks. Ele não tinha espaço atrás do de Lewis Randall aqui. Vai ter mais espaço. Você ainda tem o Halliburton. Você tem o Benedict Metering, que vai estar no segundo ano. Vai melhorar. Tem um técnico experiente, que é o Rick Carlisle, que foi campeão lá com o Dallas Mavericks. Já 10 anos atrás, né? Mais, até um pouquinho. Mais? 12 anos. Que foi campeão? É. Foi em 2011. Tem que ligar para o Dirk. Foi em 2011. Né? Uhum. Então eu acho que é um time que pode surpreender. Você acha que é um time que vai chegar nos playoffs? Vamos ver agora no Power Rank. Nossa, Gabriela. Essa aí não tá falando não, viu? Vamos ver o nosso... É... New York Knicks. Eu... O Knicks é o sexto, né? A gente já falou até o... Até o quinto. É. É o que eu acho também, né? Outro time que não... Precisa... Eu acho que é um bom time. O Jalen Bronson é o dono do time agora, né? É, tá aí uma coisa que não tem critério, né, Guilherme? Você falou do Chicago Bulls e colocou ali nono. Mas é porque eu acho que é o time melhor que o... E o Brooklyn? Você não acha que vai surpreender a gente colocou... Não, mas o time do Chicago é melhor que o... É. Você pega jogador por jogador? Tá, é verdade. Você tem o Losec Lavigne, você tem o Demar DeRozan... Tá. Então vamos falar aí, porque o pessoal tá ouvindo, né? Vamos passar, não tá assistindo. É verdade que os Sixers não tão vendo. Tem uma galera que tá ouvindo. Então a gente falou, Boston Celtic, Milwaukee Bucks, 76ers, 1, 2, 3. Quarto lugar, Miami Heat. Quinto lugar, Cleveland Cavaliers. Sexto lugar, New York Knicks. A gente continua colocando fé no New York Knicks, né? Eles continuam iludindo e a gente coloca entre os primeiros oito. Ah, mas eles foram bem na temporada passada. Eles terminaram em quinto e passaram na primeira rodada de playoff. É, mas iludiram. A Tanta Rock tem sete em Trae Young. Você ainda confia em Trae Young? Nem falamos dele. Mudou o técnico. Mas já tinha mudado. Ah, mudou. Agora que ele vai ter um tempo pra... O tempinho dele, né? É, então. Indiana Pacers em oitavo. Eu acho que vai melhor que Chicago Bulls. Chicago Bulls em nono. Toronto Raptors em décimo. Sim. Também mudou de técnico lá. Perdeu o Fred Van Vliet. É. Tá bom. Brooklyn Nets. Coitado do Benfica. Charlotte em décimo segundo. Orlando Magic. Jô, isso tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai dar certo. Eu acho que Orlando Magic e Detroit Pistons. Detroit Pistons, que tá em décimo e quatorze. Eles podem fazer umas coisinhas diferentes aí, viu? É. Mas hoje eu coloco eles aí. É. É o que tá no surpreender. Tá bom. E o Austin Wizards em décimo quinto, que é que pra gente vai tancar, porque ele tá em reconstrução. Esse é o nosso Power Ranking da Conferência Leste. Anota aí, tira print pra você vir depois. Cobrar da gente aqui. Tirar uma da nossa cara, porque muito provavelmente não vai ser isso que vai, como vai finalizar. Muita coisa pode acontecer. Vai mudar muita coisa. A NBA trabalha com oitenta e dois jogos, é um campeonato longo, tem muita lesão, tem muitas trocas acontecendo no meio da temporada, é muita coisa acontecendo, é por isso que faz o esporte ser lindo e maravilhoso. E aí eu aproveito, Gabriela, pra falar o quê? Das odds lá na KTO pra Conferência Leste, hein? Então vai, quem que tá aí? É, então vamos lá. O favorito é o Milwaukee Bucks. Ah, é. Tá pagando quanto? 2.48 pra cada real apostado. Em segundo lugar vem o Boston. Pra eles ganharem a Conferência Leste. Ok, é, porque também não tem como saber. É, mas logo atrás, veio o Boston Celtics, foi 2.49, praticamente igual. Tá bom, tá bom. Foi feito lila, de que lembro, foi feito lila. Foi. Aí você tem o Philadelphia, pagando R$ 9,80, Miami Hick e Cleveland Cavaliers pagando R$ 10,00 pra 1. Então aqui, você pode entrar lá na kto.com e achar quem que você acha que vai ganhar. Eu acho que é válido, deixa lá, vai que o YouTube ganha a Conferência Leste. Lógico. E aí você ganha uma graninha, tá de boa. Tá certo. Tá certo. É isso, Guilherme? É isso, Gabriel. Tem mais? Tem mais. É isso, a ver. A ver. Então é isso, já peço a você deixar aqui no comentário quem você acha que é o seu Power Rank, quem você acha que vai ganhar a Conferência Leste, deixa aqui nos comentários pra gente dar aquela trollada daqui, quantos meses? Oito meses. Oito meses pra gente dar aquela trollada. Deixa o like, o seu comentário, siga as nossas redes sociais aqui no canal Chua, tem muito vídeo nessa temporada, finalmente, foi, graças a Deus, eu tava morrendo de saudade das nossas redes sociais, as nossas redes sociais, as redes sociais da Live Esportes maravilhosas, como eu já falei, segue eles lá, tem muito conteúdo de vários outros esportes, e eles, aqui, canal Chua, peraí, eles tão colocando o canal Chua aqui, agora eu atropelei, desculpa, atropelei o samba, Live Esportes também, e a nossa queridíssima Cateó, como o Guilherme falou, agora é um bom momento, gente, agora é um momento porque tá tudo, tá tudo frio, vamos falar isso, tá tudo meio calmo, o mar tá calmo. Aí você vai lá e fica a confiança, você fala, esse Guilherme não entende nada, Chicago Bulls campeão, pá. Isso, quanto você tá pagando Chicago Bulls? Não, deixa eu ver, eu vou pagar só na Conferência Leste, Chicago Bulls tá pagando 60 pra um. Tá vendo? Tá posta no Bulls, cara. Vai baixar lá o espírito do Michael Jordan. É isso, vai lá, vê e faça sua aposta. É isso, Guilherme. É isso, Guilherme. Mais alguma coisa? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês e no próximo programa a gente vai falar da Conferência Oeste. Então, se liga, fique esperto. Beijo, tchau! E aí E aí O que é isso?